Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Boi de Gaia, é isso mesmo. É algo de sua importância para a cidade, algo que envolve a cultura e que já completa um ano aqui no município de Rolim de Moura. Professora, um ano já se passou e foi a senhora mesmo que foi aí, que teve, enfim, a ideia de criar esse boi. Então, olá pessoas. Estamos felizes com o primeiro aniversário do Boi de Gaia. Aqui, esse nosso espaço, é um espaço educativo, ecológico e também com esse informe um pouco voltado para a cultura. Então, a gente agora, quando teve a lei de incentivo à cultura, essa lei emergencial, lei Aldir Blanc, nós mandamos um projeto do Boi que eu queria muito resgatar. Aqui em Rolim de Moura, nós já tivemos carnaval, já tivemos muitas festas juninas e tivemos um boi também, só que tem muito tempo. Aí é como se fosse um resgate. E eu sou mais um grupo de produtores de cultura aqui dessa cidade que temos a honra de estar trazendo isso de volta, o que é muito bom. Então, agora nós estamos com a edição de aniversário. Nós tivemos a primeira edição, que foi o lançamento. A segunda edição é o aniversário do Boi de Gaia. Como o projeto foi do período da pandemia, então agora ele ainda vai ser transmitido pelas nossas redes sociais. E aí, logo em seguida, já vem as festas juninas. Nós vamos participar das festas juninas com ele presencial já também. Porque ele é um boi da comunidade. Professora, como é que é? Enfim, um ano se passou, mesmo assim vai ter uma comemoração, mas ainda um pouco meio tímida. Como é que é para a senhora ver tudo isso acontecendo e ainda um pouco dessa forma? Então, por mim a gente já faria tudo presencial, mas nós participamos de um edital, que fomentou essa edição. E o edital deixa bem claro, ainda são transmissões pelas redes sociais. Mas assim, eu estou bastante feliz e bastante otimista com essa retomada toda nossa. A cultura de Rolim de Moura está se reavivando. A pandemia teve tudo de mal, que a gente sabe, tantos amigos que se foram, tantas vidas. Mas também ela trouxe esse despertar para a necessidade da cultura. As pessoas sentiram muita necessidade de cultura. E só o Netflix, só os filmes, só as séries não basta. As pessoas precisaram de música, de teatro, de dança, de tudo isso. E agora, acho que a gente tem um caminho bastante promissor nessas questões. E Rolim está resgatando isso, eu acho muito bom. O Bruno ali à frente do Departamento de Cultura, o pessoal da Secretaria também está dando todo o apoio. E eu acredito que a gente agora vai deslanchar. Muitas coisas vão acontecer, muitos eventos culturais vão acontecer aí nessa seguida. Essas lives, elas acontecem que dia, nem a partir de que horário? Então, elas são às 19h30, do dia 30, 31 e 1º de junho. São três dias, né? É uma mostra. Não são só atividades do BOE. É um evento de ardes integradas. Então, tem contação de história, tem depoimento de pessoas que são produtores ou pesquisadores de cultura aqui da cidade. E temos teatro e temos dança. E temos a música nova do BOE, a coreografia nova do BOE. Estamos aí todo... O canal, professora. Ah, o canal, então, será no Facebook do Gaia. No Facebook do Gaia Amiga. É Espaço Gaia Amiga. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar, está disponível em todas as redes sociais. Tem o pessoal da Produz, da Produz Filmes, que está produzindo todo o evento, tem divulgado bastante. E as pessoas que puderem assistir no dia, marcar presença lá com a gente, vai ter gente para responder no chat e tal. E quem não puder, depois pode assistir. Vai ficar no YouTube, vai ficar nas nossas redes sociais. Pode assistir, prestigiar, curtir, compartilhar com os amigos. Tchau, tchau.